Oiê, tudo bem? Você já tá com saudade de saber como está a nossa obra? Eu também tô com saudade de te mostrar, mas realmente muitas coisas aconteceram e eu já tô prontinho aqui pra te dar uma atualizada de como está a nossa casa nova. E aí, quem tá curioso? Eu sei, eu sei, já faz tempo que eu não mostro pra vocês, mas é porque muitas coisas foram acontecendo em ritmos mais internos, né? Ou seja, coisas que ficariam mais escondidas. Mas agora eu quero mostrar pra vocês como está ficando aqui a nossa casa nova e eu vou começar pelo apartamento do Alexandre, que eu vou virar aqui agora, que você já vai ver que ele já tá bem, bem, bem encaminhado mesmo. Quer ver? Olha o apartamento do Alexandre, como ele já tá muito encaminhado. Eu vou começar por essa parede aqui, que já foi toda feita, ó, dentro daquela textura. Vocês vão ver sempre uma luz azul, mas é por causa desse plástico azul que nós estamos aqui, né? Mas a gente já fez toda essa parede aqui branquinha, linda dele, que tá muito legal. Esse é o piso que vai lá fora, que eu já vou contar pra vocês. Durante esse período, toda a parte de fiação elétrica foi passada nos dois apartamentos. Então a gente tá esperando mais agora pra colocar o quadro, fazer o quadro elétrico, etc. Mas a fiação mesmo toda já foi passada, inclusive já foi feita toda essa parte aqui desses acabamentos, né? Isso é uma parte demorada e que foi muito importante também, ó. Você vê que já tá tudo feitinho aqui, ó, pelo Vinícius, pela equipe dele. Tá tudo bonitinho aqui. Isso daqui é uma novidade muito legal. Tá meio empoeirado ali, mas ela é toda pretinha. A gente já tem aqui as janelas novas, inclusive, com esse vidrinho, né? Que é o vidrinho que a gente escolheu antigo. Como aqui vai ter uma porta, esse vidro tá diferente desse, porque esse aqui tava preservado. Já a gente manteve o original, que não precisou trocar. Também já foi pintado aqui de preto, mas toda essa parte aqui, ó, vai ser marcenaria. Então a gente não vai ver essa parte. Aqui vai ficar geladeira, máquina de lavar. Então tem aqui, olha, tá vendo? Toda a saída de máquina de lavar, a tomada de máquina de lavar, micro-ondas. Todas as partes aqui estão prontas pra receber os equipamentos, né? Lá vai ser a área de serviço, a cozinha do Alê aqui. Olha que lindo que tá o piso dele, olha. A gente ainda tá com essas marcas de pé aí que a gente tá pisando, porque ele foi rejuntado. Tá todo direitinho, mas ele ainda não foi passado o verniz. Que vai ser passado no final dessa semana pra secar durante o fim de semana. Então o que que acontece? Ele já colocou da Ladrilar, anota aí, gente, Ladrilar, que além de ser ladrilho feito manualmente, que a gente é apaixonado, o Alexandre falou, cara, a gente ter uma obra da Ladrilar na casa é, além de tudo, uma energia muito boa, porque essa empresa familiar que já existe desde, acho que é 1920, se não me engano, 1928, ela é uma empresa que nos enche de orgulho. Então ter essas peças da Ladrilar, o Ladrilho Hidráulico, ele vai além da beleza, ele vai também da energia incrível que tem de saber que cada peça foi feita uma a uma. Então ele já foi rejuntado, como vocês podem ver, mas a gente ainda agora eles vão fazer a parte de verniz, né? Aí, olha como ficou lindo junto, parece que a coluna de concreto sai de dentro dele, olha, muito interessante. Tem esse pedacinho que ainda falta colocar uma pecinha, mas é porque aqui ainda vai o condulete externo, então a gente tá esperando pra colocar direitinho. A cozinha tá toda aqui, vai toda aqui e ainda vai fazer os acabamentos de pintura, tá vendo? A gente tá vendo aqui, mas aqui você já consegue ver a cozinha dele todinha prontinha, né? Você vê que realmente o apartamento dele tá muito adiantado, olha, as vigas estão todas, vigas e colunas todas já descascadinhas, lisinhas, já protegidas, né? E aqui a gente também já tem o teto que já foi colocado, já deu um super trabalho aqui deixar esse teto todo liso e tal. Aqui vai ficar a televisão, toda a parte de elétrica já foi colocada e olha que lindo que está o banheiro. Já foi colocado a pia que é da Valor e Arte, toda essa bancada aqui, gente, é da Valor e Arte. Queria que vocês anotassem também, a gente escolheu de quartzo, por quê? Porque justamente como a gente tem a parte da parede muito rústica, tá vendo? Que é essa parte que a gente, né, já mostrei pra vocês várias vezes, que é a parede, assim, rústica, ó. Então a gente escolheu um material mais liso e mais bem acabado, que é o quartzo, em vez de mais uma pedra pra ter mais uma informação. Então a gente escolheu ela bem branquinha, bem resistente, então não arranha, tá aqui pra sempre. Então a gente escolheu e foram as meninas da Valor e Arte que fizeram, que a gente sempre faz com elas, você sabe. E a gente tem essa cuba sobreposta da Docol, aqui vai a torneira da Docol também. Então tem a cuba sobreposta, tem a torneira aqui que a gente vai colocar e aqui ainda vai acabamentos de pintura, né, porque depois que foi colocada ainda tem os acabamentos de pintura. Olha como tá o box, todo certinho, já rejuntadinho também com o nicho aqui. O nicho também, ele é de pedra, esse é de granito São Gabriel, que é, na verdade, feito também pela Valor e Arte, tá? Que é essa mamoraria que a gente sempre faz, todos os apartamentos que eu faço é sempre com elas. Então tá aqui também bonitinho. Agora olha como ficou bonitinho ele preto com a janela preta. A janela também toda bonitinha feita, com todo o acabamento já perfeita pra gente ter ela aqui. E aí com o nicho preto. Então aqui também, ó, o Alê vai fazer um box até em cima, todo fechadinho também pra não passar vapor pro lado de cá. A gente também utilizou o ralo oculto que depois vai ser colocado ali direitinho. Aí vai vir a parte de acabamentos da Docol, que a gente vai fazer tudo aqui bonitinho. Você viu que a gente escolheu cinza, ó, tá vendo? Pra colocar de acabamento pra que não fique aparecendo. Então a gente também teve esse cuidado. Então o banheirinho dele já tá bem, bem, bem caminhado. Aí depois que vai vir as partes todas que a gente vai colocar, vai ter a... Aqui vai ser de madeira embaixo. E a madeira que vai ter aqui embaixo vai ser a mesma do guarda-roupa que vai seguir aqui, ó. Porque aqui tudo vai ser o guarda-roupa dele, ó. Entendeu? Então vai ser a mesma madeira que vai aqui. Tá vendo esse piso aqui? Que é o piso que também a gente usou no banheiro, que é o mesmo piso do banheiro. Ele é o piso da Porto Belo, o posto 12. E ele que a gente vai usar lá fora também. Então eu vou mostrar pra vocês agora como que vai ficar lá fora. Porque já está rolando um dos processos mais legais, que é a impermeabilização. Agora coloquei minha máscara de volta aqui pra gente conversar com ele. O Felipe tá aqui porque a gente tá num dos dias mais esperados. Felipe! Um dos dias mais esperados. E não era culpa da gente, era do São Pedro. Demorou, mas chegou, né? São Pedro hoje ajudou, o céu tá clarinho. E tamo fazendo o processo de impermeabilização da varanda aqui. O último processo de impermeabilização do apartamento pra deixar tudo 200% pra instalar esse porcelanato maravilhoso nessa varanda enorme. Enorme, né, cara? Eu acho que é um dos momentos muito marcantes, assim, porque você fazer uma impermeabilização, você precisa até com tempo, sem chuva, sem nada. Senão você tem que ter toda uma cobertura. Então foi muito legal. Agora, o sistema que a gente tá fazendo aqui é muito moderno e muito seguro. E é isso que eu queria contar pra vocês. Na verdade, quem vai contar vai ser o Felipe. Felipe, vamos andar até onde a gente pode, porque não é... A gente não pode... A gente tá até pisando aqui, porque um pedaço já foi feito ontem. Mas o pedaço de hoje a gente não vai poder ir pra lá. Mas eu vou mostrar, vou virar a câmera aqui pra vocês, tá? Explica aí, Felipe, o que que tá sendo feito. Então, aqui na varanda é um processo muito similar ao que a gente viu lá nas outras áreas molhadas, nas áreas internas, né? No banheiro, nas cozinhas, na lavanderia. Mas tem uma sacada que é muito legal aqui, que vocês notam que a gente tá fazendo a aplicação. Aqui, a primeira demão foi aplicada, sobre o revestimento existente. Então, eu acho que essa tecnologia de fazer a aplicação de uma impermeabilização sobre o revestimento existente é uma sacada sustentável ímpar pras obras. Por quê? Porque você evita barulho, transtorno com os vizinhos de demolição desse revestimento, entulho, sujeira, menos descarte de poluentes na natureza, menos processos durante a obra, mais ágil. Então, eu considero esse processo da varanda um processo que contribui muito pra sustentabilidade da obra do Luffy. Exato. E a segurança, vocês estão vendo aqui, gente, ó, daqui a gente não pode passar. Nossa, mas vocês estão vendo essa parte aqui, ó, foi aquilo que você explicou pra gente, né? Que é um processo mais seguro. Eu queria que você explicasse ali perto. Exatamente. Então, aqui, o que foi feito foi o seguinte. A gente tinha, nesse revestimento antigo, um canto que era curvo aqui com a impermeabilização antiga. Mas ele não poderia ser mantido porque o revestimento novo vai vir na parede e no piso. E a gente não conseguiria encontrar. Então, toda essa parte curva foi quebrada e a gente tá reforçando esse canto onde foi refeito um argamassado com uma bandela estruturante. Pra quê? Pra evitar que qualquer fissura entre o piso e a parede cause um problema na impermeabilização. Isso é muito legal. E o que tá acontecendo aqui? Quando você olha essa parte que a gente tá vendo que já tá sujo de pé aqui, mas, na verdade, isso aqui tá virando uma espécie de borracha, né? Uma coisa que... Exatamente. Então, esse produto que tá sendo utilizado aqui, ele é um produto que tem uma característica elastomérica. Então, o que acontece com esse produto? O produto, independente das variações térmicas, que aqui na varanda a gente tem muito, ele tem a capacidade elástica de se acomodar. Então, ele não fissura com o tempo e tem uma durabilidade muito grande. A gente tem uma expectativa de vida útil dessa impermeabilização sem manutenção de até 20 anos. Que legal, mano. É muita coisa. Exatamente. Bom, e vocês estão vendo que já é a segunda obra que a gente faz, e da minha casa eu escolhi a Mapei. Então, eu quero que vocês sigam aí Mapei, pra vocês entenderem por que a gente tá fazendo isso. Toda parte da impermeabilização da casa inteira, mas hoje eu já tô te mostrando especificamente aqui da varanda, aqui é onde vão as portas, ó. Então, também é uma área de muita fragilidade, né? De água, ou seja... Esse foi um detalhe que a gente discutiu bastante, porque as portas vão ser chumbadas aqui, elas não vão ser parafusadas, que é uma questão importante por conta da impermeabilização, pra gente não danificar a impermeabilização com um parafuso. Então, a gente fez todo esse contorno pra que quando a porta for chumbada, independente, depois do selamento, se você tiver qualquer problema no futuro, a água que pode acontecer, a gente espera que não aconteça, mas se acontecer por um acidente, você tá super protegido. Super protegido. Então, gente, a gente tá fazendo, eu vou tentar mostrar pra vocês de longe como tá, ó. Olha o tamanho da criança. Nossa, eu até fiquei assustado, porque é a primeira vez que eu vejo agora sem nada, né? A gente ainda tá na primeira de mão, mas depois que der a segunda de mão, vocês vão ver essa característica muito mais homogênea do produto, com a espessura adequada. Agradecer ao pessoal da JT Testolin, que tá fazendo a aplicação aí, profissionais super competentes. Esse foi outro ponto muito importante, a escolha dos profissionais certos de aplicação, e por isso que a gente escolheu a JT Testolin, tá aqui, pra vocês seguirem. Exatamente, então assim, não adianta nada a gente ter um produto inovador, tecnológico, que traga benefícios, se você não tem uma mão de obra capacitada e competente pra executar, treinada e que conheça sobre o produto. Agora eu vou mostrar o que que tá acontecendo no meu apartamento. Você quer ver, Felipe? Bora lá! Vamos lá! A área de serviço vai ser a única área que vai ser colorida na casa, ou seja, aqui vai ter uma porta de madeira, então a gente não vai ver a parte colorida, mas na hora que eu entrar pra dentro aqui da área de serviço, ela vai ser toda da cor meia-luz. Essa cor meia-luz, vocês sabem que é a cor do ano 2020 da Souvenir, então eu gostei muito porque ela tem uma troca de cores, assim, às vezes ela é rosa, às vezes é meio azulada, e a gente tem que ver aqui, ó, que aqui vai ser tudo de inox, né? Então você imagina os efeitos que vai dar, que vão dar, na verdade, na hora que a gente tiver os móveis de inox aqui, vai ficar lindo. Então, olha aí, ó, pra quem achou que não teria cor na minha casa, eu escolhi uma cor pra esquentar um pouco aqui essa área, e você vê que a divisão, ela tá justamente ali pra dentro, né? Aqui a gente também tem a mesma história lá do Ale, ou seja, estamos colocando as caixinhas de eletricidade, etc e tal, e as janelas, os basculantes já foram colocados também. Agora eu vou mostrar um pouquinho do lavabo, que também já foi construída a área da porta, tá vendo aqui? A área da porta tá toda aqui certinha, porque é uma porta realmente grande, e já tem o basculante ali, que é o basculante que dá a ventilação do lavabo pro meu banheiro. E vocês já tinham visto aqui também que eu já tinha mostrado essa pia maravilhosa que a Valoriarte fez também, toda de granito, e eu vou trazer uma torneira especial pra cá. Agora eu vou mostrar como tá ficando o meu banheiro, e aqui o escritório, olha, aqui são os móveis do Ale, gente, vocês acreditam que tá essa bagunça porque são os móveis dele, mas olha a parede já pintada, que tá a coisa mais linda. É uma obra de arte que esses meninos fizeram nessa casa. Então a gente tem aqui, não só a parede feita dessa forma manual mesmo, sentindo a presença deles, mas também a história de já tá pintado tudo bonitinho, que já dá uma sensação maravilhosa de como ela vai ficar toda branquinha, né? A gente tá bem ainda com essa cara de obra, mas daqui a pouco passa. Olha aqui, olha que linda essa cena. Então você tem a janelinha dos basculantes aqui, e aí você tem essa obra-prima que eu considero que é a lembrança que eu quero ter sempre dos meninos da obra, justamente por ter feito com esse carinho todo. E aqui a gente chegou no meu banheiro, que tem o piso já, todo branquinho, olha lá o basculante, ó. Esse basculante que vai comunicar a ventilação com o lavabo. Aqui a gente vai ter a torneira, que é uma torneira de água quente, e fria, super linda, o misturador da Docol. A gente também tem a mesma louça que a gente viu lá no apartamento do Alexandre. Aqui também valor e arte, que é feito o de quartzo branco. E a gente vai ter uma iluminação muito especial, que vai ter ali em cima, que vocês vão conhecer. Ah, os meninos botaram o chuveiro. Eles estão tomando banho no meu banheiro, que massa. E aí aqui você tem o piso todo e as janelinhas também, sendo que aquela janelinha lá vai ficar para dentro do box. O box vai seguir justamente essa linha e ele vai fechar até em cima. E aqui é a janelinha que atende o banheiro em si. Não está ficando legal? Então o que a gente já conseguiu fazer? A gente já adiantou muito os banheiros, já instalou as janelas, já fizeram as primeiras demãos de tinta na maioria dos ambientes, já instalou pia, já colocou toda a parte de encanamento, toda a parte dessa louça sobreposta. Já fizemos aqui também um primeiro revestimento aqui, porque aqui vai ser armário, então daqui a pouco eles pintam de branco. E a coisa está começando a andar. E aí? Parece pouco, mas são muitas coisas que aconteceram aqui. E hoje eu estou realmente muito empolgado com a história da gente estar fazendo a impermeabilização. A impermeabilização é um processo importantíssimo do apartamento, desse apartamento então, muito porque por a gente ter o tempo aqui, não está chuvoso, conseguir fazer, está tudo certo. A gente teve troca de ralos, que a gente fez um ralo agora que realmente vai ter mais escoamento, quer dizer, tivemos toda essa preocupação. E como a gente viu o Felipe falando, 20 anos de garantia de impermeabilização. Isso é muito importante. Eu vou mostrando mais novidades para vocês, mas depois de bastante tempo, eu acho que a gente conseguiu já mostrar que está evoluindo. Em pouco tempo a gente vai começar a chegar na parte da instalação das portas, dos pisos, a gente entra então na fase final de acabamentos. E aí eu acho que a gente vai estar mais presente. Estaremos mais juntos nessa parte aí. Tá bom? Espero que tenham gostado do andar da obra. E eu volto com vocês quando tiver mais novidades. Vai torcendo aí que estamos em ritmo de obra. Tchau. 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 Tchau.